Música Muitas felicidades Muitos anos Eu falei parabéns Parabéns a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos 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 A parte do silêncio. Lá, 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 lá. Tem que contar. Deu oito, oito, oito. Oito, 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 oito. Agora eu vou pedir dinheiro. Dinheiro, pra que dinheiro? Agora não vem. Dinheiro tá tão difícil. Dinheiro tá tão difícil. Olha lá. Tá difícil, legal. Discurso, 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 discurso. On happy day. 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 Mano. Mano. Não, amor. Amor? Vai sentir a Vale Escócia. Só vai mamada. Só vai mamada só. É, entendeu? Não vai. Então fala aí, filha. On happy day. On happy day. Só ela sabe. Vai, filho. Faz um discurso, então. Discurso. Discurso, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Muito obrigado por fazer esse dia feliz. Ser mais feliz ainda, pra mim. Um ano cheio de novidades, cheio de coisas boas. E espero que seja assim pra todos nós. E... Esse... Esse final de ano. Essas novidades todas. Sejam cada vez mais pra bem pra todos nós. E toda noite! E pensa em coisas assim. Ó, ó, ó. Corta pra mim, corta pra mim. Corta pra mim, corta pra mim. Vai, vai, vai. Quebra tudo. Desculpa, Gretchen. E o que tem a ver separar com o portavão aqui? Corta pra mim. Aqui pode separar. E aqui pode separar. Olha. Obrigada.